E olha, uma pessoa morre por minuto em decorrência de complicações da AIDS, segundo dados da Organização das Nações Unidas, divulgados essa semana. De acordo com o relatório do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV-AIDS, quase 40 milhões de pessoas vivem com o vírus HIV em todo o planeta, mas quase um quarto delas não está recebendo tratamento adequado. Vamos conferir os detalhes. Há alguns anos, receber o diagnóstico de HIV era como uma sentença de morte. Hoje, com o tratamento adequado, é possível levar uma vida normal. No entanto, a negligência com o tratamento e até mesmo o desconhecimento da própria sorologia pode trazer complicações e até mesmo levar à morte. A gente tem que começar diferenciando pessoas portadoras de HIV e pessoas portadoras de AIDS, de SIDA. São dois mundos diferentes. A pessoa que é portadora do HIV nem sempre tem a doença AIDS. Mas quem tem doença AIDS, obrigatoriamente, tem que ser portador do vírus HIV. Isso não é sinônimo hoje em dia de morte. Antigamente, a gente via aqueles pacientes muito emagrecidos, realmente muito doentes e o índice de mortalidade muito alto pelo HIV. Com o avanço da terapia antirretroviral de alta potência, esses números tenderam a cair e caem cada dia mais. Quem morre hoje é vítima de AIDS. Os pacientes que têm diagnóstico e não procuram tratamento. Os pacientes que estão em tratamento e abandonam o tratamento. Os que tomam medicação de forma irregular. E aqueles pacientes que nunca testaram, são portadores do vírus, desenvolvem a doença e já têm um diagnóstico no estágio bastante avançado. Nem todos os pacientes portadores da doença irão morrer. Na grande maioria das vezes, a gente consegue resgatar o paciente daqui dessa fase de doente para portador assintomático. Hoje em dia, é extremamente importante que se faça a testagem para HIV e outras ISTs pelo menos duas vezes ao ano. Dados da ONU revelam que morre uma pessoa por minuto no mundo em decorrência de complicações relacionadas à AIDS. Desse total, cerca de 9 milhões não estão recebendo o tratamento adequado. Se você observar esse artigo da ONU, você vai observar que a grande maioria das pessoas são pessoas que abandonaram o tratamento, que tiveram o diagnóstico e negligenciaram o diagnóstico, ou pessoas que nunca souberam do diagnóstico e quando vieram a tê-lo, já foi numa fase terminal. Esse índice já foi bem maior. Já chegaram a ter mais de 3 pessoas por minuto morrendo por HIV, por AIDS no mundo. Desculpa, ninguém morre de HIV, morre pela doença AIDS. E esses 3 fatores, negligência do diagnóstico, abandono de tratamento e diagnóstico tardio, são os principais fatores para que a doença faça vítimas fatais. O tratamento, antigamente, era chamado de coquetel. E é a forma de pacientes soropositivos manterem a saúde em dias. E o acesso é gratuito. O tratamento, hoje em dia, sempre foi de forma gratuita. Antes, existia uma fila de espera para início de tratamento, para a primeira consulta com o infectologista. Hoje em dia, isso caiu por terra, é porta aberta. A fila de espera não existe. A medicação é dada em vários postos de saúde. Aqui em Teresina, nós temos o centro Lineu Araújo, nós temos o Hospital Natan Portela, temos o centro de distribuição em Parnaíba, em Picos, em Floriano. Então, e setores como o centro de testagem e aconselhamento, que fazem esse acolhimento e fazem a testagem espontânea de todas as pessoas. O tratamento, hoje em dia, é extremamente tranquilo. Antes, se usava até 8 a 10 pílulas por dia, e chamava de Coquitel anti-HIV. Hoje em dia, inicialmente, dois medicamentos durante o dia e, posteriormente, uma pílula só. Efeitos colaterais são mínimos. Então, a principal forma de prevenção ainda é o uso de preservativos e o uso de alguns medicamentos. Nós chamamos de PrEP, que é a pré-exposição. Então, o indivíduo faz o uso da medicação diariamente e, depois de um certo tempo, fica protegido contra o HIV. Mas isso não pormenoriza o uso obrigatório do preservativo. Mas o principal passo é a informação, buscar os centros de testagem e encarar de frente o vírus. Segundo a CESAP, os testes rápidos de HIV realizados no estado de janeiro a junho de 2023 foram de 53.644. No mesmo período deste ano, foram realizados 48.813 testes, uma queda de pouco mais de 9%. A Secretaria de Estado da Saúde vem, nos últimos anos, intensificando esforços para garantir a implantação da testagem para o HIV em todos os serviços de saúde. Sejam naquelas unidades de saúde, que são os postinhos mais próximos da casa das pessoas, como também nos ambientes hospitalares. É muito importante que os serviços de saúde ofertem a testagem para as pessoas que têm vida sexualmente ativa, pelo menos uma vez ao ano. Com relação à mortalidade, é ocasionada pela infecção, relacionada à infecção pelo HIV, nós gostaríamos aqui de revelar que mais de 85% dos casos de mortalidade estão relacionados, pelo menos aqui no Piauí, ao diagnóstico tardio. Então, mais uma vez, a gente vem aqui considerar a importância da realização da testagem. Muitas pessoas vivem com o vírus e desconhecem, não sabem a sua condição sorológica. E ele vai se replicando no organismo e vai condicionando essa pessoa a evoluir para a AIDS, que é essa síndrome da imunodeficiência adquirida. E aí E aí